Deixa eu chamar a Joana Rosa mais uma vez. A gente prometeu mais dicas de programação. Pode vir, Joana. Tô chegando, Bru. Vai vir agora pra cá. Chega. Me conte aí o que você tem mais pra gente. Tem cinema, que eu tô sabendo. Exatamente. Tem cinema, mas também tem uma programação especial já em clima de Páscoa, viu? É que antes de falar de cinema, vamos falar de teatro. A Semana Santa está chegando. Já começou a temporada de apresentações de espetáculos da Paixão de Cristo. Está aqui do Portal Correio. Vamos ver, Bruna. Vamos ver, então, Joana. Lá tem a programação completa. A gente vai ter a programação completa. Você confere lá, portalcorreio.com.br. Inclusive, os espetáculos de Paixão de Cristo começaram nesta quarta-feira, na última quarta-feira. Isso mesmo. E nós trouxemos até uma matéria com Oscar Xavier durante nossa programação aqui da TV Correio falando justamente sobre esses espetáculos, inclusive que acontece dentro de mercados públicos também. Então, assim, é bastante importante. Ele foi, já conferiu toda essa preparação de lá e tudo mais. A gente exibiu em telejornais anteriores. Agora, também vai acontecer dentro de toda essa programação da prefeitura, que tem lá a matéria completa no Portal Correio falando sobre os dias, os locais que vão acontecer. Ele também foi conferir, Bruna, que vai rolar no próximo domingo o Alto de São José aqui na capital. E ele foi lá conferir como é que foram os ensaios. Vamos ver? A peça é encenada pela Rotunda Produções e alunos da comunidade do bairro São José. História que será encenada no meio da praça. E pelo ritmo dos ensaios, já dá para saber que a emoção vai tomar conta. A direção do espetáculo, o texto e a adaptação é de Letícia Rodrigues e envolve atores iniciantes e experientes de várias idades. Nós somos 35 pessoas ao todo e a idade varia muito, de 6 anos a 50 anos. Tem gente a mais, a senhora de 56 anos. Essa junção, sabe, de idades, de hierarquia e todo mundo ser generoso na cena, que eu acho que é isso que funciona numa época tão de reflexão, que é a Semana Santa, que é justamente qual a minha função aqui na Terra. Enquanto rola a preparação, tem gente que aproveita para espiar um pouquinho. Os olhares são de admiração. Para os atores, encenar uma história tão cheia de emoção e ainda mais no meio da praça, está sendo uma experiência engrandecedora. Está sendo uma revisitação de memórias da infância. Eu frequentei a igreja católica durante muito tempo e agora, depois de muito tempo afastado, encontrei a Letícia, a Letícia me encontrou. E aí está sendo uma mistura, de revisitar as memórias e trabalhar o corpo no teatro de rua. É incrível, estou super confiante. Narrar essa história tão importante de Jesus, que é tradicional e emocionante, e contar essa história da perspectiva de um pai não biológico, Jesus do céu. Letícia me deu esse presente e eu fico muito emotivo. É muito grandioso, é muito satisfatório estar com essa galerinha, estar aqui presente, a gente sentir, ver, ouvir. A emoção dele, junto com a nossa, é sensacional. O Alto do São José foi um dos dez espetáculos selecionados pelo projeto Paixão de Cristo nos Bairros, da Prefeitura Municipal de João Pessoa. O objetivo é promover a cultura e também a manutenção dos espaços públicos nas comunidades em João Pessoa. A apresentação do espetáculo vai acontecer aqui na praça, nesta praça, no bairro São José, no dia 24 de março. Em única apresentação às 20 horas, então traz toda a família, vai ter cadeiras para todo mundo, e a ideia é fazer um grande círculo. É o teatro mais fácil de chegar próximo ao público. Gente, muito legal, né? Muito legal. Inclusive, Joana, acho que traz uma série de reflexões para a gente esse tipo de projeto. Primeiro, a ocupação dos bairros aqui da nossa capital. Exatamente, o fácil acesso e a democracia ao teatro, né? Sim, sem dúvida. A valorização da cena local, então os atores, artistas locais, também é super bacana. E é legal ver a Paixão de Cristo em formatos diferentes também. E por outras perspectivas e outras óticas, que é feito o alto de São José, né? Que vai contar pela ótica de São José. Isso, vai ser muito legal. Como painão biológico, feito o artista que vai interpretá-lo, falou na matéria. Então, assim, é muito importante porque faz a gente conhecer a história de várias vertentes, né? Com certeza. E aqui, ó, a gente trouxe, então, o destaque no Portal Correio, que a gente tinha mencionado, portalcorreio.com.br. E aqui, né, Joana, a gente mostra que os espetáculos começaram na última quarta-feira, aqui em João Pessoa. E vai até o dia 30 de março, né, Bruna? Exato, com diversos pontos aqui da capital. Então, ó, começou quarta, já tem hoje também sexta, sábado, enfim. Então, você confere toda essa programação também no nosso Portal Correio. E, Bruna, falando aqui sobre sexta-feira, sobe só mais um pouquinho, por favor, minha diretora. Mostra a sexta-feira do dia... Antes, isso, agora. Exatamente. Sobe a sexta-feira hoje, dia 22. Voltar um pouquinho pra sexta hoje. Isso. A gente falou ontem sobre o dia da síndrome de Down, né? E a Paixão de Cristo hoje é um musical inclusivo que vai acontecer no auditório da Escola Aruanda, no bairro dos Bancários, a partir das sete horas da noite. E o espetáculo será encenado por crianças e adultos autistas e com síndrome de Down. Então, é muito importante, Bruna, também a gente falar sobre divulgar esses projetos de inclusão, né? Como estávamos falando ontem, reforçando hoje. É muito importante e também é o teatro, né? Teatro é arte, é cultura e é muito importante a gente democratizar esse espaço. Sem dúvida. Então, ó, já abrindo essa série de espetáculos e trazendo essas informações pra que você escolha, né? O que fica mais próximo, mais tranquilo pra você participar também e ver tudo de perto. É isso aí, Bruna. Vamos falar de cinema agora? Vamos falar de cinema porque tem uma estreia bastante aguardada, principalmente pras crianças ou pras adultos que têm aquela memória afetiva com a animação. É o Kung Fu Panda 4, que estreia essa semana nos cinemas. É que depois de três aventuras arriscando a própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Pooh, o grande dragão guerreiro, é escolhido para se tornar o líder espiritual do Vale da Paz. A escolha em si já é problemática ao colocar o mestre de Kung Fu, mais improvável do mundo, em um cargo como esse. E além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo dragão guerreiro antes de assumir a honrada posição. Quando eu possuir o Kung Fu de todo mestre vilão, ninguém forçará questionar o meu corpo. Nem mesmo o grande dragão guerreiro. Quem é ela? É a mais poderosa feiticeira transmúrfa que existe. A camaleoa. E como eu encontro essa camaleoa? Eu vou te levar na porta da casa dela. Nós encontramos um exército. Então temos que arranjar um exército. Que lugar é esse? Os melhores ladrões e malfeitores moram aqui. Você é uma criminosa procurada? Está surpreso. Isso é surpreso. Crianças, cuidado com esses fogos artifícios. Violência me dá um friozinho na barriga. Por que deveríamos te ajudar? Podemos derrotar a camaleoa. Juntos. Olha aí, opção nas telonas, né? Para a criança e para a filha toda. Agora também tem a opção para quem vai ficar em casa assistindo TV e a opção de filmes da Record. Eu separei uma arte, falando sobre toda a nossa programação de filmes no sábado e no domingo. No sábado vai rolar Pixels no Cine Aventura a partir das 3 horas da tarde. Também de 10h30 da noite, o sequestro... Você já fica assim, ó, vidrado na tela, né? Atenta, né? E eu adoro filme, assim, de suspense, de ação. Então eu não tenho dúvidas que vai ser uma boa pedida também para a noite de sábado, a partir das 10h30 da noite. Agora volta à arte, por favor, para a gente repassar. No sábado vai rolar Pixels no Cine Aventura a partir das 3 horas da tarde. Às 10h30 da noite, o sequestro do metrô 123 no Supertela. E no domingo tem aquela comédia gostosa de assistir Bruna com a família depois do almoço, às 2 horas da tarde, no Cine Maior. Vai rolar a exibição do filme Gente Grande 2 com Adam Sandler. Então, assim, a programação está completa. Se você está acompanhando Mulher de Mais, com certeza já sabe o que fazer na sexta, no sábado e no domingo. Fechou, então. Partiu o fim de agora? Partiu o fim de agora nada. Não? A gente tem um resultado para dar. Gente do céu! Exatamente! Pega aqui, por favor, Joana, para mim, o celular, porque eu deixei fixada a mensagem do nosso telespectador. E ele cantou e cantou bem! Foi! Veja, Joana, a gente só pediu para cantar um trechinho de música, mas ele cantou e cantou bem. Posso colocar aqui no meu microfone, Rafa, o pessoal de casa escuta? Ele colocou assim, eu quero ir para Oswaldo Montenegro e cantou, ó. Eu amava como amava algum cantor, nem qualquer clichê de cabaré. Diga aí, se não arrasou? Esse, ele quer ir para o show, viu? É Fabiano Araújo. Beijo, viu, Fabiano? Obrigada. Nossa produção entra em contato contigo, arrasou. Obrigada aí a todo mundo que participou. Isso mesmo, e o par de ingressos fica disponível aqui na portaria. É só você chegar, Fabiano, dar seu nome completo, seu CPF e fazer a retirada. Tá certo, combinado. Bruno, você já escolheu o que é que vai fazer no final de semana? Vou escolher ainda. Tanta coisa boa, né? Acho que um filminho vai rolar. Só um filminho? Não tem muita coisa. Depois eu vou decidir. Eu já decidi, só que eu vou fazer a linha Kate Middleton. Vou sumir. Bem misteriosa. Foi só, viu? Até segunda, então, a gente se encontra aqui. Fazer a princesa, desaparecer. Um beijo, e eu tô devendo um beijo pro meu amigo Honey também, que tá super fissurado em encontrar a princesa. Ah, é? Tá certo, então. Um beijo, amigo Honey. Um beijo. Beijo, Juliana Rosa.